Olá pessoal, eu Ed de Almeida e tem certas coisas na vida que eu tenho vergonha de fazer. Esse vídeo será uma delas, mas é inevitável ter de fazer certas coisas mesmo sentindo uma certa vergonha alheia. A minha mensagem nesse vídeo é essa daí ó, não se matriule duas vezes. E eu vou tentar explicar para vocês porque eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou processando nesse exato momento os cadastros das pessoas matriculadas para que elas recebam o e-mail onde tem as informações de acesso do nosso portal para os estudantes e também as informações para elas assistirem a aula de hoje. E vai ser a primeira aula de inglês do professor Daniel Magno para o pessoal da mentoria da Black Opium Software Brasil. E aí ao processar o cadastro eu observei e não uma, não duas, mas várias pessoas preencheram a ficha de matrícula duas vezes. E eu estou aí sentado diante do meu computador tentando entender o que se passa na cabeça de uma pessoa que faz isso. É, porque será que essa pessoa acha que se matriculando duas vezes ela vai ter alguma vantagem? Será que ela acha que se matriculando duas vezes ela vai estar mais matriculada e se matriculou uma vez só? Eu quero lembrar para vocês uma coisa. Nós não avaliamos vocês apenas por conta das notas, da capacidade homoprogramador, da capacidade homomatemática. Não, nada disso. Nós também temos aquela avaliação subjetiva. E eu estou anotando todas essas pessoas, sério mesmo, eu estou anotando. Eu estou anotando as pessoas que me mandaram um e-mail para casa à meia-noite, uma hora, duas, três horas da madrugada. Eu estou anotando as pessoas que se matricularam duas vezes. Eu estou anotando as pessoas que foram para a primeira aula de álgebra linear para se exibir. Mandando vídeos em inglês, textos em latim. Bom, eu estou anotando tudo isso, porque nós não iremos apenas bons programadores, pessoas com capacidade matemática. Nós iremos pessoas com juízo, pessoas com um raciocínio, um pensamento na cabeça. E a pessoa que faz esse tipo de coisa não tem isso. Então, eu vou avisar, e é pela última vez, esse tipo de problema vai ser considerado na hora da avaliação subjetiva. Essas pessoas vão cair. Mesmo elas sejam boas programadoras, eu não me importo. Eu não posso achar que o cara é bom programador se ele não faz ideia de como é se matricular num urso. Vejam, programadores não são pessoas que escrevem ódio, não. São pessoas que pensam sobre processos. Para você escrever o ódio, para chegar na etapa de escrever o ódio, para poder escrever a linguagem de programação, você tem de refletir muito, pensar muito sobre os processos da empresa, entender completamente, saber como as coisas funcionam. Então, se uma pessoa não sabe como funciona um formulário de matrícula, como é, ela vai entender uma coisa complexa. E nós trabalhamos com coisas muito complexas. Então, eu não posso arriscar colocando vidas humanas. Os nossos programas, os programas da BSS, lidam com vidas humanas. Eu não posso arriscar as vidas humanas colocando pessoas assim para programar. Elas estão se revelando pessoas apazes de entender coisas elementares. Elementares como o bom senso de não escrever para a casa dos outros, não mandar mensagem no WhatsApp 3 horas da madrugada. Elementares como não tentar se exibir com textos em latim, ois e tal. Elementares como saber, como se matricular num urso. Então, você tem consciência e fez isso, fica um olho aberto. Porque tudo isso está sendo considerado um elemento para a sua avaliação. Haja um bom senso, raciocine, pense, anote as coisas. Se você fez a sua matrícula, você anota no papelzinho, fiz a minha matrícula, para não fazer duas vezes. E isso está passando uma péssima imagem para mim. E essas pessoas vão sentir isso na sua avaliação inicial. Toda semana, essa semana, uma da semana de aula, mas é a primeira semana de conteúdo, as pessoas vão receber listas de exercícios. É o e-mailzinho, uma lista de exercícios para ela fazer. E nós vamos avaliar na semana e vem o resultado dessas listas de exercícios e da avaliação comportamental. E eu vou levar em conta todas essas coisas que estão sendo faladas aí. Então, por favor, cuidado. Pese bem antes de agir. Faça as coisas com consciência do que está fazendo. Porque eu, sinceramente, não era. Eu não posso arriscar as vidas humanas com as quais os nossos problemas lidam colocando pessoas sem juízo para fazê-los. Então, está dado o aviso. Muito obrigado e até a próxima bronca.